De olho nos Jogos Olímpicos de 2016, a Universidade de São Paulo está reformando o Centro Olímpico da região. A ideia é incentivar novos atletas e garantir mais chances de medalha. A pista de atletismo do Centro de Práticas Esportivas da Universidade de São Paulo está assim, novinha em folha. A obra foi entregue no último mês de junho. Tem espaço para todo mundo e para todas as idades. O Wilson treina por aqui duas vezes na semana já faz seis anos. A mudança é tanta que dá até para correr descalço. Todo mundo aprovou, ficou maravilha, nossa, delícia de pistas aqui. Eu não posso vir todo dia aqui, senão eu iria. Quem vê a pista assim, com várias pessoas caminhando e correndo, nem imagina que há pouco tempo atrás o atletismo ficava em segundo plano. Ao invés de salto, obstáculo ou arremesso, os esportes praticados por aqui eram futebol, rugby e até beisebol. Mas isso começou a mudar quando o Centro Esportivo inscreveu o projeto de reforma da pista na Lei de Incentivo ao Esporte. A obra custou dois milhões e meio de reais, dos quais um milhão e seiscentos mil foram financiados por meio de incentivo do governo federal. Cerca de seiscentas pessoas costumam usar o local todo dia. Entre as novidades, a duplicação das pistas de salto em altura e com vara e a instalação do novo cercado para o arremesso de peso. Os quatrocentos metros e as seis raias da pista ganharam um novo piso sintético. Até o ano que vem, o gramado também vai ser revitalizado. São mudanças que contaram com o investimento da universidade e também da iniciativa privada, que destinou recursos e, em troca, foi isenta do pagamento de alguns impostos ao governo federal. Foi uma parceria público-privada que deu certo. A universidade aprendeu muito na questão de lei de incentivo ao esporte, porque nós começamos como um dos primeiros projetos de reforma, de construção, e trouxe benefícios também para quem investiu. O investimento na pista de atletismo da USP faz parte de um conjunto de ações do governo federal, com vistas às Olimpíadas e Paralimpíadas de 2016. O Ministério do Esporte está construindo pistas semelhantes a essa em campos de universidades de 11 estados de todas as regiões do país. O investimento passa de 90 milhões de reais. Em Cascavel, no Paraná, o Ministério está construindo um Centro Nacional de Treinamento de Atletismo, em parceria com o governo do estado. São 15 milhões do governo federal, com contrapartida estadual de 3 milhões e 750 mil reais. O Ministério ainda ajuda a financiar a construção de pistas em nove municípios do estado. A ideia é tornar o Paraná uma referência nacional e sul-americana em atletismo. Há ainda um convênio com a Confederação Brasileira de Atletismo, com repasse de 10 milhões de reais, para a estruturação de quatro centros nacionais de treinamento, em Uberlândia, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza, no Ceará. Estão em construção mais de 250 centros de iniciação ao esporte, o CIES, em todos os estados do país. São 830 milhões de reais reservados para este projeto, com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. A Universidade de São Paulo possui 27 ligas atléticas acadêmicas, grupos que reúnem alunos de diversos cursos que gostam de praticar esportes. Kleberson é o técnico de atletismo da Liga Atlética da Medicina. Ele já treinou os alunos na pista antiga, que era só de concreto, e destaca a transformação do local. Antigamente a gente não podia desenvolver algumas atividades, por exemplo, barreiras era impossível treinar, não se podia utilizar sapato de prego, porque a pista estava toda no concreto, uma parte dela estava até sem concreto, já estava na terra. Danilo é um dos atletas da Liga da Medicina e também compara o antes e depois da reforma. Todas as marcas que a gente fazia de salto em altura, de salto triplo, salto em distância, a gente tinha que modificar tudo no dia. Era uma pista que machucava muito mais, absorvia nada de impacto. O diretor do centro já está de olho em 2016. A ideia é que a pista sirva para treinamento e preparação dos atletas para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, que acontecem no Rio de Janeiro. Essa iniciativa, esse programa, fez com que nós tivéssemos uma importância grande para os Jogos Olímpicos Rio 2016 e para as equipes que aqui gostariam de se aclimatar. A gente espera realizar parcerias com a Confederação Brasileira de Atletismo para que alguns atletas possam aqui desenvolver seu trabalho objetivando 2016.